Quem tá afim de putaria, dá um gritinho, aê! Vai começar a vibe do MC! Joga a mão em cima, só quem tá feliz diz Se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Vai, vai começar a festa da putaria 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 Eu disse toca mandalão, toca, toca mandalão Toca, toca mandalão que a bundinha vai no chão Oi, toca mandalão, toca, toca mandalão Oi, toca mandalão que a bunda dela vai no chão Tá louca essa satuca, cu, cu, cu Tá louca essa safada, pra tomar tapão na raba Tá louca essa safada, tá louca na sarrada Tá louca na safada, pra tomar Vai, meu filho Joga na pegada do MC! Quem tá afim de putaria, dá um gritinho! É assim, ó! E se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Vai, vai começar a festa da putaria 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 Eu disse toca mandalão, toca, toca mandalão Toca, toca mandalão que a bunda dela vai no chão Oi, toca mandalão, toca, toca mandalão Toca mandalão que a soldeira vai no chão Tá louca essa safada, tá louca na sarrada Tá louca essa safada, pra tomar tapão na raba Tá louca essa safada, tá louca na sarrada Tá louca, meu amor! Joga na pegada do MC! E ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nato Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, tu só faz maquinha, queima o vazia Pumbum em alta temperatura Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar E deixa queimar, joga pra cima, vai, vai! Eu vou passar gelinho no seu corpo E toca gasolina que ela tá pegando o Congo E sentou lá, descenta de novo E vai se apaixonar no MX periculoso Eu vou, eu vou passar gelinho no seu corpo Taca, taca gasolina que ela tá pegando o Congo E sentou lá, descenta de novo E vai se apaixonar Vai, Duny Boy! Saiu lá da favelinha pra sentar na beira Vica de quatro, toma, toma Ela sempre vem na onda Saiu lá da favelinha pra sentar pro MX É no swing, é na pegada, é no moído do MX Aumenta, meu fim, vai! É na pegada, vai! Cabe as mulheres solteiras Mas é o terror do Kama Sutra Aquareando o nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Vai, meu fim, joga pra cima Ai, eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em dois mil Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Porque eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da poxiga Minha mãe vai ganhar multa Tu não vai ter teu homem Me pedindo de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou E eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem Usei a maluca Bota, 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 bota Você já sabe qual é É só ir seguindo a vaginal Passa o shopping, tá tua pé Alô galera, joga pra cima Só que já feliz E tem café, quem mais prefiro já Que é pra relaxar e te deixar louca Olha que tem café, quem mais prefiro já Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca E fica assenhada Fica toda solta Não faz as minhas pra tirar a roupa Quer me bolsa e me comanda a porradora E por mim pode continuar E por mim não tem por que pra ninguém Se é o que cê quer fazer, então passa Cê sabe que essas regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka E fica mais que inversão de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Atenção vai Jota, vocês vão cantar comigo assim Solta vai Você já sabe qual é E tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe, sabe, sabe qual é E é só ir seguindo a ma... E me serve E passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa Joga pra cima, filha Essa é a vibe, é o balanço, é o swing do MX Ao vivo pra você curtir Que pancada de forró Quem gostou dá um gritinho